Meus cumprimentos aos senadores do Jair Maranhão, o relator do PL 842, que estende a validade do receituário médico ou odontológico enquanto durar a pandemia. E meus cumprimentos também ao sempre também brilhante amigo Otto Alencar, que é o relator do 1891826, que trata do pagamento adicional para a União, por parte da União, dos profissionais da saúde que tenham ficado incapazes ou mesmo vão receber à família a indenização devida. Mas, presidente, quero falar também de outro assunto. A MP 927 atinge diretamente o direito dos trabalhadores. Ela possibilita a redução pela metade das verbas recesórias em caso de extinção da empresa. E redução salarial de 25%. Permite a suspensão dos acordos trabalhistas. Não assegura a manutenção de vínculo empregatício. Não prevê garantia do emprego no direito da pandemia, mesmo quando a empresa é beneficiada por matérias provadas por nós. suspende o recolhimento do FGTS por três meses. E tudo pode ser acordo individual. Quero falar também de outra questão, do veto. O auxílio emergencial, os R$ 600, tem que ir para a sessão do Congresso e tem que ser derrubado. Essa ajuda é para todos. Lembro aqui também da questão das micro e pequenas empresas, que o empréstimo do Planam, que é aquela carência de oito meses, desapareceu. Tendo também que ter que derrubar o outro veto no quanto ao fundo da reserva monetária, que vai atender os estados e municípios. Tem ainda o veto quanto à profissão de historiador. Eu fui autor desse projeto, é uma antiga reivindicação da categoria. É importante também que se delibere. Por fim, quero fazer um apelo ao Congresso, senhor presidente, que temos que pautar a questão racial de negros e negras. Ela não é um episódio momentâneo. Essa luta é permanente. Há projetos tramitando nesse sentido e o mundo todo está debatendo. Entre eles, lembro aqui do 2179, que combate a subnotificação de casos de convite. E lembro também do 3434, que garante vagas em curso de pós-graduação. E do 239, que discute o chamado alto de resistência. O mundo todo está promulgando a legislação de combate ao racismo. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Será também o último a revisar política de combate ao racismo e preconceito? Vamos torcer que não.